O profissional da área de saúde que tiver interesse de fazer uma especialização em áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde, o SUS, como enfermagem, odontologia e fisioterapia, pode concorrer a uma das 500 bolsas de residência oferecidas pelo Ministério da Saúde. Os projetos são para 12 estados e também para o Distrito Federal. Mais informações na página do Ministério da Saúde na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.